Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pra vocês, meus queridinhos, e eu tenho certeza que vocês vão... Eu vou fazer aqui um reactzinho de funk e tudo mais. É um pintinho de jantz, que não sei o que lá. Tem carrinho caro. O carrinho é bem caro. Do hebraico. Aqui, gente, carrinha, vamos brincar diferentinho com vocês. A citação do processinho. Com as sobrancelinhas. Cadê que você vai pedir desculpinhas pra minxinha? Com as sobrancelinhas. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Olha aqui, que coxinha misturada. E tem com a camiseta das princesinhas, né? Quem ganhar vem aqui conhecer minha mansão e o meu mamão. Ai, danada. Estou tão deprimido, minha ovelhinha. Estou tão deprimido com o olhinha. O meu mamão faz mais sucesso do que eu. Se vocês continuarem falando do Nandu Moura, eu processo. Processo. Vocês só podem falar de mim, Ginho. Eu não acredito nisso. É muita injustiça comigo, Ginho. O YouTube também faz injustiça. Eles nunca me deram nada. Eu nunca recebi nada do YouTube. Estou votando no PT e no Haddad pela democracia brasileira. Eu voto no Haddad pela democracia sim. Eu voto no Haddadinho pela democracia sim. Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Uma pergunta a todos os bolsonaristas arrependidos que agora acusam o bolsonar de traidor e admitem que ele possui, conduz o país de forma trágica. Cadê o pedido de desculpas pela merda que vocês ajudaram a fazer? É, todos esses youtubers, influenciadores de twitter, perfis de estragãs que fizeram campanha para o bolsonar de maneira absurda nas eleições, que lutaram com unhas e dentes para que ele ganhasse, e agora já falam, não falam, me arrependo, te mando checo, admito que você fez. É, Claudio, o KaiJoy teve o primeiro filho no Minecraft, esse vídeo vai te deixar satisfeitinho com o Minecraft, construí um café alumático no Minecraft, a grande novidade do Minecraft, a maior sorte de ser do Minecraft, encontrei a bisagra no Minecraft. Não, são diferentinhos para vocês. Se esse filminho não ficar bom, se esse clipinho não ficar bom, se tiver dislikes, eu processo, eu processo. Mas como assim? Como assim? Eu perdi esse processo? Como assim? Isso é ridículo! Ridículo! Como uma juíza pode fazer um negócio desse? Todo mundo sabe, quando eu processo alguém, mesmo que eu não vá na audiência, eu tenho que ganhar! Isso é ridículo! Ridículo! O grande herói Chester, que pinaxou o apartado na época do Chile, e que foi diretamente responsável por milhões de mortes na Índia, desde tantas outras merdas! Tinha, né? Pintinha! Ai, que gostoso, que delixinha! Ai, que picante! Pô, Felipe, não fica assim não, cara! Fica deprimido não! Dá o pezinho, dá! Massagem! Não pode ficar triste, só porque o seu irmão foi mais sucesso que você, cara! É seu irmão! Ai! Advogadinho, advogadinho meu! Por que o meu tio e irmão João faz mais xixás que eu? Mas o que que é isso? O que que é isso aqui no meu computador? Masterclass do Nando Moura? Não, isso não pode estar acontecendo! Isso é ridículo! Ridículo! Eu se inscreva no meu canal! Agora, espere, espere! Eu preciso parar essa entrevistinha! Eu preciso parar agora mesmo! Você tem que ligar para conhecer a minha casinha! Ligue para conhecer a minha casinha! Eu sei que você, menininho pobretão, jamais poderia conhecer uma mansão jona! Uma mansão jona! Então, ligue! O YouTube nunca me deu nada! O YouTube nunca me deu nada! Não chamou o meu bombonzão para a festa do Tubes? Não! Esqueci amigo dos Tubes! Quem vier pedir desculpas para mim vai aparecer no meu canal! E no meu canal, nós vamos fazer coisas divertidas, só das solas! Não é coisa fú! O mamãozão não foi para a festa do Tubes! Vocês se lembram quando o Mussoumano fez uma animação ao meu respeito? Eu liguei pra ele e falei Moçomanozinho, como você fez uma coisa dessas comigozinho? E ele tirou, porque ele sabe do meu poder Ele sabe do meu poder e das minhas dentinhas entrameladas Tirou imediatamente Agora esse maldito destinante, o Moura Continua com essas animaçõezinhas e os meus respeitinhos Eu só espalho a moçinha aqui pelo YouTube Eu só moçinho para as minhas conexinhas É só, garotos pertinhos, aqui é mais um videozinho De entrevistinha lendo seus haters E a primeira coisa que eu gostaria de dizer É que esses haters que dão apelidos com rolas Rolas? São enrosquidos São enrosquidos, viadões Passam o dia inteiro atrás de pintos Como assim, antinatural? Você está sendo absolutamente homofóbico Me desculpe, mas você é homofóbico Eu não acredito Eu não acredito Como é que esse juiz pode negar a minha eliminaginha? Como é que esse juiz pode negar que tirem esses vídeos? Não, isso não pode estar acontecendo Se me imitarem na internet Aí eu vou para a justiça e peço 50 mil reais por dia Que os vídeos ficarem no ar com alguém me imitando Não, isso não pode ser Não Explicar uma coisa para vocês E essa coisa é muito séria A homossexualidade é natural, comum e inerente aos seres humanos Oito meses atrás O pastor Malafaia Disse que eu seria prochichado pelo que eu falei dele Estou aguardando até hoje Quem usa ameaça para validar seus argumentos Merece ser exposto A ameaça foi vangia Ele sabia que ia perder E só ameaçou para agradar seus sectos Não, não, ele precisa tirar os vídeos do canal Como a China tirou os vídeos do canal? Eu preciso de eles que não acredito Eu não acredito nisso Você está vendo que o Supremo Tribunal Federal mudou a Constituição Legislou, isso está certo Porque vocês falharam E o que esse pastor diz? Quem é contra? Quem é contra minha posição Em relação a Disney São os gays esquerdopatas Anarquistas E devaços 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 é do hebraico Devaços é do hebraico Cenas de sexo Tinha que acontecer em todos os canais de infantil Se vocês não se entendiam Vocês imaginam a Peppa Pig Se relacionando com a outra Peppinha Pig Isso ia ser demais Isso ia ser demais Imagina a Dora Aventureira Ter uma amiga aqui do Meia Aventureira Demais Demais Escreva no meu canel Bíblia Em Malacói Como é que é o Malacói? Em Malacói Né? Era de vastos Não era efeminados Tchê-melecói Tchê-melecói E a palavra malacói É isso malacói Você me desculpe Mas no Novo Testamento não Não existe nada Não Eu não acredito Vocês fizeram mais uma animação retícula Ao meu respeito Isso não pode estar acontecendo Olá Você sabe que eu sou um menino espertinho Que disse que o Feliciano era um lixo humano E continuo pensando isso mesmo Mas aqui para que nós tenhamos esse debate E para que ele não sente a bifa na minha cara Eu vou pedir perdão Você me perdoa Feliciano? Eu já falei Eu já avisei Se fizeram animaçãozinha ao meu respeito Eu processo Eu processo Sem dó Fizeram uma animaçãozinha ao meu respeito Com o Papai Noel Eu Papai Noel E eles deram o nome do Papai Noel de moleque Só porque eu me confundizinho Eu falei malacói Debraico 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 Eu não mereço essa joieira toda Eu não mereço isso Vitória A Hotmart Maior plataforma de vendas de cursos e assinaturas Anunciou a suspensão do serviço de cunho político ideológico Brasil, Perlelio, Brasil Sem Medo E outras redes obscurantistas Terão seus contratos encerrados Até o final do mês Aquela que nem Ai que gracinha Eu não sei o que ela Braga Eu não acredito nisso Mas o Cauê Moura Ele é de... O cara ri com cada besteira Porra, cada besteira Eu sou o Felipe Neto e no vídeo de hoje nós vamos ver uma espadinha bem diferente do Minecraft E se você se inscrever eu dou uma pinha diferentinha para você Com as dentes que entrar Errei Decidi jogar o último futebol do anozinho Como goleiro Indo e voltando de mescre Sem contato com ninguémzinho E passando eu com intuito Tá no meu xiburinho, ainda assim, é um erro, não cometerei novamente até a vacina, peço perdão pelo meu xiburinho, né, segurancinha, segurancinha meu, não deixe ninguém chegar perto do futebolzinho meu. Manchão do mamão jogando futebolzinho e pagando da santidade do mundo, de uma pessoa super do bem. E eu dou uma pinha de Minecraft para vocês, com as minhas dentinhas entrameladas. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei. E consegui mais inscritos, eu juro pra você, que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.